Ai! Mulher! Você de novo foi sair? Mas está com medo de que ir? Rapaz! Rapaz, não sai do jeito que eu... Você vai ver, eu vou plantar uma, que você dá o pinote e esguinchar no chão. Você vai ver. Camille, não sou puxa não, Camille. Desde que eu fiz essa armação aí, ó, com essa cobrinha aqui, ó, de borracha, ela tem medo, ó. Cobrinha velha de plástico. No dia que eu vou para a rua, eu vou trazer uns acessórios. Aí vocês vão ter medo. E eu vou fazer de noite aqui, não é que vocês gostam de chegar aqui, seis, sete e meia da noite aqui. Então eu vou plantar com vocês duas. Tá na escola? Tá na escola? E na arma pronta a hora que você vem da escola mesmo. Vamos, Eduarda, plantar com ela? Agora é a vez dela. Vamos! Ela fica só na Boi Maria aí, ela vai ver o que vai plantar com ela. Que susto! Esse sustinho aí, né? Esse sustinho aí eu faço até com uma cobrinha de verdade comigo. Mas essas aí são fracas mesmo, são medrosas. Eu tenho medo de que, homem. Ela fica só na Boi Maria ali, ó. Vamos pegar ela. É? Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. É, rapaz. Que bom que bom. Eu ia empendurar ela ali, mas só que vocês já vinha ali da coisa, tu ia ver o que eu ia fazer, né? Tu ia ver mesmo. Que medo de uma cobrinha velha dessa. Não quero pegar ela. Pegar ela. Pegar ela. Pois é, galera. O susto aí foi pouco. Mas uma hora eu pego ela desde... Uma hora eu planto uma chara ali, aqui. Uma dona da Camila ali, né? Olha o medo da cobra que elas tiveram. Cuidado. Onde ficou uma coisinha de burra? Como é? Uma aranha. Ah. Uma aranha. Aranha? Ah, eu me assustei. O negócio aqui é fofinho. Não se assustou mais que com a cobra. É assim mesmo, galera. É vigente aprender, né? Se inscreva e dá o like aí, galera.